Valendo! Globo carregado embaralhando, 31 bolas numeradas de 01 a 31. Vem sorte, vem sorte, bola marrom 14, marrom número 14. Dia de sorte com sorteios às terças, quintas e sábados, bola azul 05, azul 05. Você ganha prêmio a partir de 4 acertos, bola vermelha 31. Vermelha número 31. Foram sorteados 3 números, faltam 4. Loterias Caixa, já pensou? Bola branca número 10, branca 10. Depois do dia de sorte tem Timmania, bola vermelha 21, vermelha número 21. Calma, você ainda tem chances. Mais um número chegando, bola cinza 08, cinza 08. E agora o sétimo e último número do dia de sorte, bola marrom 24, marrom número 24. Sorteadas às sete dezenas, agora passaremos à segunda e última etapa do sorteio do dia de sorte. Passaremos ao sorteio do mês da sorte. Globo número 4 ligado, bolas posicionadas. Valendo! Globo carregado, embaralhando 12, bolas numeradas de 0 a 12. Sorteio do mês da sorte. Você chamando, está na tela, bola rosa 06. Rosa 06, o mês correspondente é junho. Junho. Junho é o mês da sorte. A nossa câmera está mostrando aí as dezenas sorteadas no concurso 866 do dia de sorte. Lembrando que a dezena 24, a última dezena sorteada no dia de sorte, ali ficou parada na base do Globo. Vamos então confirmar os números sorteados. As sete dezenas do dia de sorte foram 14, 05, 31, 10, 21, 08 e 24. A dezena do mês da sorte, 06, correspondente ao mês de junho. Confirmam, auditoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado.